O que é o plano de Nova Mix Food Service? A sua cozinha melhora a cada dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, 27 de março de 2017. Mais uma vez, entramos no ar com o nosso toda manhã, sempre com disposição, autoastral, pensamento elevado, sempre positivo e vontade de realizar coisas boas. Ao seu lado, né? Sempre fica muito melhor. Seja bem-vindo com as portas da casa e do coração abertas com muita boa vontade para que a gente comece uma semana de bem com a vida. A gente merece. Então, se estava ruim, começa a melhorar a partir de agora. Pensamento sempre elevado faz toda a diferença. Não se esqueça de ligar. Hoje tem tarô de Robson Freyman no nosso Toda Manhã, 2519-2003. Você deixa o seu nome, a sua idade, o bairro de onde você está falando e faça uma pergunta bem específica para o tarô de Robson Freyman. E lembrando, você tem que escolher o número do 1 ao 21. Ligue e participe, viu? Na cozinha Nova Mix Food Service também tem uma delícia de batata, é uma torta bem interessante, bem saborosa, facinha de fazer. É para começar bem a semana, viu? Ingredientes super fáceis, mas a gente dá aquela turbinada toda especial. E vamos começar o programa falando de teatro. Você quer aprender um pouquinho a sétima arte, o cinema, o teatro, de uma maneira bem expressiva, bem interessante, até mesmo como uma maneira de você se soltar, se liberar. Então, vamos conversar com o Pedro Proema, que está trazendo um curso de teatro e eu tenho certeza que você vai gostar. Não é isso, Pedro? Seja bem-vindo ao nosso Toda Manhã. Obrigado. Que bom tê-lo aqui mais uma vez. Eu estou em casa, né? Isso aí. O teatro, né, ele serve para várias coisas, né? Não só para virar um artista e atuar, mas até como se liberar também, né? De várias situações. É você lidar com alguns problemas sociais, né? Assim, como timidez, né? Muita gente não sabe falar em público, né? Fica nervosa. Enfim, essas coisas também são boas. Além disso, para as pessoas que realmente querem aprender a atuar, quem sabe virar ator ou atriz algum dia, né? Sim. E a ideia é, no final desse curso, realmente fazer uma peça e, né, uma apresentação para que todo mundo tenha aí como se fosse uma formatura. É, para colocar em prática, né, aquilo que se aprende em aula e para viver o teatro mesmo, né? Porque não tem território melhor para o aprendizado do que a apresentação para o público, né? Que é onde a mágica acontece ali. Agora, tem técnica, né? Isso é muito importante porque quando a gente vê um ator em cena, a gente vê tanta coisa. É claro que existe o dom, mas a técnica é muito importante, né, Pedro? É, a gente... tudo leva muito tempo, né? Esse curso que eu estou oferecendo, ele é tanto para iniciantes quanto para pessoas que querem aprender algo novo, uma nova técnica. Por falar em técnica, né, eu gosto de trabalhar o que eu chamo do teatro físico, né? O que é isso? Quando a gente pensa em teatro, né, a gente logo pensa em emoção, né? O trabalho que eu faço, ele parte do corpo. De que maneira? Se a gente tem que comunicar uma cena triste ou de alegria, como que a gente trabalha no corpo para comunicar isso ao público, né? Que tipo de respiração ou um músculo específico que você contrai, que gera aquela ideia, né, que comunica aquela ideia. E isso seria a técnica, né? E você trabalha o tempo todo com o público ali, né, na sua frente. Então, essa coisa da timidez e tudo mais, isso também tem que desaparecer. É, tudo ao vivo, né? Isso. Não tem... Você não está falando com a câmera, aqui eu falo com você de casa, mas eu estou contrassenando aqui com uma câmera, né? Eu sei que eu chego até você, mas eu não estou perto de você, né? É, exato. Então, é interessante isso. É, tem essa coisa do acontecimento teatral que se dá entre o observador e o observado, né? E você tem essa energia, né, rolando no meio do teatro. O curso vai acontecer agora a partir do dia 17 de abril, né? E vai até o dia 24 de junho. Quer dizer, é um tempo bom. É, são várias aulas para que você lide com esse aprendizado. Exatamente. É... Vão ser 15 semanas de curso. É... No final a gente vai montar um espetáculo, né? E... A nível escolar, né? Não é... Não estou vendendo... Em uma produção, né? É, o que você já vai sair, um ator profissional. Não, a gente vai fazer o possível, né? Mas vamos fazer bonito. Bom, então do dia 17 de abril, dia 24 de junho. Isso. E a partir de quantos anos? É, a partir de 14 anos, tá? Não tem limite de idade. Inclusive, eu adoraria receber gente da terceira idade, né? Que é maravilhoso trabalhar com esse público. Que, inclusive, é um mercado, né? Porque, hoje em dia, algumas agências, até mesmo de modelos e de... Que trabalham com comerciais, por exemplo, para TV, eles têm um casting de pessoas mais velhas para que façam também, né? Alguns papéis diferenciados. Você vê cada vez mais o pessoal da terceira idade em várias propagandas e atuando também, né? No mercado de uma forma geral. E é até interessante, você tocou num assunto do modelo, né? Que aqui em Friburgo tem bastante gente que trabalha com modelo. E muitos produtores reclamam da falta de técnica, né? Quando se precisa atuar, né? Então, com convite aí para... Para as modelos, né? Para as modelos da cidade fazer... Eu acho bem interessante, né? Fazer uma coisa assim, não é só a modelo de passarela, Mas para você fazer uma fotografia, você tem que estar atuando, né? Uma coisa meio... Comercial. É bem mais complicada. É, exatamente. Vamos ensinar um pouquinho? Nós convidamos também duas pessoas aqui do nosso casting TV Zoom, por favor. Marcelo Estamato e Léo Libânio. Os dois estarão aqui com a gente. Pedro vai fazer agora uma pequena simulação, né, Pedro? É, é só uma demonstração, né? Bem superficial de um exercício que eu aprendi com um diretor inglês chamado John Mott, Num workshop que ele deu aqui ano passado, quer dizer, no Rio, né? Esse exercício, ele serve para a construção de personagem, né? E além da construção de personagem, ele também serve para a desinibição, né? Aquele lá não precisa de desinibir, ele já é muito desinibido, viu? Ele já está bem desinibido, né? E a gente trabalha quatro pilares nesse exercício, né? O que a gente chama de máscara expressiva, né? Uma cara, digamos assim. Postura corporal e fala. E a gente parte da máscara expressiva, da máscara a gente deixa que isso influencie o resto do corpo para construir uma postura e a partir disso a fala. E a imagem, ela fica um tanto grotesca, digamos assim. E eu trabalho muito com a comédia também. Então, só para deixar claro, assim, isso é um exercício que a gente monta algo engraçado, caricato. E aí depois a gente vai lapidando, né? A gente não trabalha com esse personagem, digamos, é ridículo, né? Sim. Vocês vão ficar ridículos pelo jeito. Vamos pagar um pouquinho de mico, mas eu prometo que eu pago mais mico que vocês. Vamos lá. Então, assim, é coisa rápida, sem pensar muito, uma máscara facial, uma expressão. E a gente trabalha assim, tipo, com expansão, né? A fofa. A fofinha. A fofinha. E Léo, vamos lá, com a cara do Léo. Hum, sedutor. Você tá bravo? Nossa, você é muito fofo, bravo também. Tá, agora a minha, né? Ah, sedutor. E aí, a partir da... Não desmonta, não desmonta. Não desmonta. A gente constrói uma postura. Bom, acho que nós estamos aqui na academia, é isso? Você é o marombeiro. É, eu sou o marombeiro. O Léo é o quê? E a partir disso, a gente constrói uma voz, né? Bom, eu posso começar a falar aqui assim, né? Tudo bom? Léo, seu nome é Léo, né? E você, como é que se chama? Marcelo. Essas são as suas vozes, né? A gente tá... Não desmonta, não desmonta. Cara, postura e voz. Tudo bom, Luciano? Qual é a sua voz, Léo? Qual é a sua voz? Pode ser essa? Pode, pode ser essa. Você tá com voz de quê, Léo? Eu tô com voz de pato rouco, né? De pato rouco. Pode ser essa, mas não pode desmontar. Ok, não desmonta. A gente fala essa voz, pode falar, se solta. Marcela virou patricinha. Tipo bailarina. Tipo bailarina. E aí a gente pode também começar a explorar os trejeitos, né? Essa postura, ela me leva a falar aqui assim, né? Um barombeiro. O bigode, né? E aí a gente vai trabalhando. É só uma demonstração, né? Léo, vai... A gente não tem muito tempo e muito espaço pra... Pô, Léo, vai ser lá no Idealis, se você o procurava. Tá? Você tá precisando. Marcela, você foi ótima. Pode sentar, Pedro. Obrigado, gente. Obrigada. O Léo precisa de umas aulas, viu? Essa coisa de você construir o personagem é interessante, né? Isso você vai ensinar também, por exemplo, você recebe o papel de uma bailarina, né? Ou você recebe o papel de um cara soberbo e tal, esse que você meio, né? Que colocou uma postura mais... Inflada aqui. Inflada. 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 Isso tudo, a construção parte do ator, né? Você recebe um texto, você tem ali a construção. Mas quem é da vida, né? É, exatamente. É isso que precisa. Eu costumo trabalhar assim, os diretores com quem eu trabalhei também trabalham assim. Hoje em dia é mais assim, né? O ator, ele é um ator criador. Sim. Nunca tá dado, tudo dado 100%, né? Você tem que... Ele tem que desenvolver aquilo. Você tem que desenvolver e o diretor, o professor, ele trabalha com aquilo que você tá trazendo, né? Aquilo que você tá doando. É, se vestir do personagem e quando você for pra cá, se desveste, né? Você tira o personagem e deixa ele lá. Então, faz um convite, Pedro. O horário, tudo certinho, as turmas, como entrar em contato, né? Pra fazer a inscrição. Então, o curso, ele se chama o Teatro Físico, né? Vai ser no Espaço Ideales, na rua Roberto Azevedo 22, no centro. Pra maiores informações, que eu anotei aqui no... Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Eu vou falar pra você então, os telefones. Tá certo. 2533-2865, ó, tá? Até na telinha. É 2533-2865 ou 98844-2865. 98844-2865. É só entrar em contato, fazer a sua inscrição. O curso, né? Será ministrado pelo Pedro Poema e você é um convidado aí pra lá de especial. Vá, confira, né? De perto. E é, só dizendo que a gente vai ter duas turmas. Isso. Uma às segundas-feiras, de 10h ao meio-dia. E a outra às terças-feiras, das 18h às 20h. Isso. Esse de segunda-feira é interessante até pra quem trabalha no comércio e tudo mais. Exatamente. A gente pensou nisso pra galera que trabalha no comércio. Isso, que aí pode ter um horário aí mais fácil. Exatamente. Pedro, muito obrigada. Obrigado a você, Luciana. Parabéns pela iniciativa. Boa sorte aí, parabéns. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Você aí de casa vai ligando 2519-2003, telefone, tá no gancho. Daqui a pouquinho tem tarô de Robson Freeman aqui no nosso toda manhã. Não perca. Mas antes, nossa cozinha nova Mix Food Service no próximo bloco. Adoro água parada. Meus filhos nascem com 10 dias e eu tenho até 1.500 filhos. Bebo seu sangue, contamino seu corpo, os vírus que carregam se multiplicam dentro de você. Te deixam doente e até te matam. Só te peço água e pode ser bem pouco. Se você não fiscalizar toda semana a água parada, meus filhos vão nascer e atacar a todos que amam. Acabe com o mosquito. Programe-se uma vez por semana, toda semana. Cuidar de tudo uma vez por semana. Esse é o Plano Unimed Nova Friburgo. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama? Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas. Rua Dom João VI, 475 no Cônigo. 2528 3030. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Alariga. 2522-6582. 2522-6582. 2522-6582. Quando eu encontro a luz do teu olhar E essa luz vem nos presentear É sua presença que ilumina a vida, o nosso caminhar É para levar luz ao teu olhar que a gente trabalha. Energiza. Uma boa dica pode transformar a sua receita. Na Nova Mix você participa de oficinas e aprende a trabalhar com mais produtividade. Uma grande chance para aumentar a sua renda e garantir o sucesso das suas receitas. Hoje o assunto foi chocolate. Afinal, a Páscoa já está chegando. E nas lojas do Nova Mix você encontra barras de chocolate e embalagens para produzir ovos, bombões e trufas. Conheça o Nova Mix. Uma dica de quem entende de cozinha. Nova Mix. A sua cozinha melhora a cada dia. Pai Sandu e Jardim Ouro Preto. Estamos de volta com o nosso Toda Manhã e tem aqui uma torta de batata super fácil, super prática. E ao invés de fazer aquela batatinha do mesmo jeito de sempre, vamos dar uma caprichada. Então o que você vai precisar? Primeiro, passar na Nova Mix Food Service e levar para casa todas essas delícias. Ovo, creme de leite fresco, mussarela, a ricota, a batata. A batata, a divina, já deixou preparada. É a única coisa que você precisa fazer aí também, né? Que não dá tempo de eu fazer agora. Ela cortou assim, ó, em tirinhas bem fininhas, quase que transparentes. Na mandolina, né? No cortador, que é super fácil também de encontrar. Lá na Imperatriz das Louças, você encontra com facilidade a mandolina. Que é só você passar assim, ó, a batata que ela fica desse jeito. Não é na faca não, tá? Na faca só quem tem habilidades realmente fantásticas para cortar assim, todas iguais. E com essa, com essa, com rapidez, né? Com essa espessura. Realmente ela é bem, bem fininha. Então com a mandolina realmente é mais fácil. Nós vamos rechear essa torta com... Minha câmera de cima tá funcionando. Minha câmera de cima, isso, deixa eu ver aqui. Aqui. Ovos. Vamos dar uma batidinha nesses ovos. Botando sal. Pimentinha do reino. Orégano, porque vai ficar muito saboroso. Dá um aroma também muito especial, fica uma delícia. E já podemos acrescentar o creme de leite fresco. Se você quiser o de caixinha, usar o de caixinha também pode, não tem problema nenhum. O de lata também pode. Seria bom no de lata você escorrer um pouco o soro, tá? Pra não ficar muito aguado. Continua batendo. Aí aqui, vou botar mais um pouquinho de sal, porque o creme de leite, né? Não tem sal. E já misturando... A mussarela e a ricota. Ó. A ricota primeiro. A mussarela. Isso vai ficar uma delícia. Não tem como dar errado, viu? Se quiser usar também uma ricotinha temperada, lá no Nova Mix, você encontra com facilidade. Pronto. Nós vamos agora reservar essa mistura, tá? E vamos partir pra montagem da torta. Você vai usar a batata, né? Daquele jeito que eu falei, já tá com um pouquinho de sal. E ela tá crua, né? Você deu uma pré-cozida no micro-ondas? Não, no forno. Pode ser no micro-ondas também, tá? Olha só, ela tá bem fininha. Pode ser no fogo, mas ela tem que estar al dente, tá? Ela tá quebrando assim, ó. Quebrando não, molinha assim, mas ela tá bem al dente, tá? Tá mais pra crua. Ou você pode colocar no micro-ondas um pouquinho. Acredito que um minutinho depois de cortado assim, dá certo. Então, nós vamos colocar aqui azeite na forma. Você tem o pincelzinho? Tá aí a mão? Bom, eu vou untar um pouquinho essa forma com azeite, fundo e laterais, tá? Essa é uma forma de aro removível. Lá na Nova Mix também você encontra essa forma. E aí a gente vai pegar a batata, ó. E aí vai começar a fazer... Deixa eu tirar daqui pra você. Ó, você vai sobrepor... Eu vou botar primeiro no fundo. Pra cobrir bem esse fundo. Tá vendo? Ela tá bem fininha. Você vai... Cobrindo todo o fundo. Pode sobrepor uma outra, tá? Porque não vai ser só uma camada. A gente vai fazer aqui. Ela vai ficar muito gostosa. Colocamos uma, já podemos colocar uma outra camada. Porque ela tem que sustentar o creme depois. O nosso forno já está pré-aquecido, 180 graus. O único trabalho mais dessa torta é realmente cortar as batatas assim, dessa forma. Agora a gente já coloca nas laterais, ó. O que vai fazer colar é o azeite. Ela também já tá azeitada. Deixa ela bem. Onde tiver uma entradinha assim, você cobre com batata. Divina já deu até uma azeitada na própria batata. Por isso que ela tá colando também com facilidade, tá? Use azeite nesse caso e não molho. Deixa eu só fazer por toda a parte. Assim, dessa forma. A gente pode colocar mais uma camada de batatas, ó. Nas laterais, mais uma vez, lembrando que ela vai colar porque ela tá com azeite. E para deixar essa parede um pouco mais firme, tá vendo? Deixa eu só... Para firmar depois o creme que nós vamos colocar aqui por dentro. Certo? Não tem como dar errado, gente. Fazendo assim, desse jeito. Pegando o nosso passo a passo, sempre dá certo. Eu gosto quando eu encontro com uma pessoa na rua e ela fala assim, ah, de vez em quando eu faço aí uma receita sua. Aí a primeira coisa que eu pergunto, deu certo? A pessoa sempre fala assim, poxa, é tão fácil que realmente dá certo. Então eu fico feliz da gente conseguir fazer isso por você em casa, né? Algo simples, mais saboroso e diferente. Vou colocar mais um pouquinho aqui, só para cobrir mais o fundo. Pronto. Já podemos colocar o nosso recheio. Quanto tempo de forno, Divina? 45 minutos de forno. Vamos botar rápido para dar tempo até o final do programa. Vou levar para o forno. 180 graus. Até o final do programa. Se não ficar pronto até o final do programa, porque não deu tempo suficiente de minutos, viu? Porque o ideal seria um 45 minutos, onde essa batata vai firmar mais um pouquinho. A gente tem aí 35 minutos até o final do programa. Mas vai dar certo sim. Enquanto isso, você liga para cá. 2519-2003 tem Tarot de Robson Freyman. Escolha o número do 1 ao 21 e faça uma pergunta bem específica. Lembrando de você dar nome, telefone, o bairro de onde está falando e a sua idade. E faz uma pergunta bem legal, bem específica daquilo que você está precisando para o Tarot de Robson Freyman. No próximo bloco, não saia daí. Adoro água parada. Meus filhos nascem com 10 dias e eu tenho até 1.500 filhos. Bebo seu sangue, contamino seu corpo, os vírus que carregam se multiplicam dentro de você. Te deixam doente e até te matam. Só te peço água e pode ser bem pouco. Se você não fiscalizar toda semana a água parada, meus filhos vão nascer e atacar a todos que amam. Acabe com o mosquito. Programe-se uma vez por semana, toda semana. Cuidar de tudo uma vez por semana. Esse é o plano Unimed Nova Friburgo. Com a MicroLins, os sonhos viram realidade. O que eu aprendi nas aulas de informática, webdesign e inglês que me ajudaram a construir minha carreira e iniciar na carreira que eu estou hoje. MicroLins. Há mais de 25 anos profissionalizando o país. Você tem perda auditiva? A AudioSerra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a AudioSerra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Interessados em saber como a internet pode influenciar e mudar a vida dos nossos clientes, nós da GigaLink saímos em busca de algumas histórias de vida. Histórias reais, de gente de verdade. E já no primeiro episódio dessa série, você vai conhecer a história da Nancy Marins, que utiliza a internet para ajudar a outras mães. Giga Histórias. GigaLink. Você com mais conectividade. Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar. O que é meu tem que durar, valorizar. Só na Predial posso confiar. Tem tradição. Predial Primos Imóveis. BASAR OPÇÃO Para comprar o seu presente, a melhor opção. Para decorar o ambiente, a melhor opção. Tudo o que você quer, tudo o que você precisa. Com preço, qualidade e a maior variedade. É no BASAR OPÇÃO. BASAR OPÇÃO. Preço baixo todo dia. BASAR OPÇÃO. Qualidade, economia. BASAR OPÇÃO. Menor preço, maior prazo. Com opção de comprar barato. BASAR OPÇÃO. BASAR OPÇÃO. BASAR OPÇÃO. O que você quer é o Colégio Nossa Senhora das Dores. Onde aprender e ser feliz fazem parte da mesma realidade. Contar Consultoria apresenta a nova sensação do cinema que já superou os números de Frozen. Vem aí, Moana. Uma aventura no mar. Classificação livre. 2 de abril, domingo, 17 horas, no Teatro Municipal. Ingressos já à venda na Contém 1 grama, Alquimia e Globo Presente Centro. 2 de abril, domingo, 17 horas, no Teatro Municipal de Nova Friburgo. Moana. Uma aventura no mar. Informações 25233501. Promoção TV Zoom. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play. Se o seu dispositivo for Android. Ou na App Store, se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto. O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. De volta com o nosso Toda Manhã e está na hora de passar na Depil Free, onde você chega e é atendido na hora. E você sabe, né? Atendimento maravilhoso. Confira. Bom, meninas e meninos, cuidar do corpo é sempre algo fundamental, né? Além de levantar totalmente a nossa autoestima. E é importante também que a gente mantenha em dia a nossa depilação, nossos pelos. E a gente está aqui na Depil Free para falar sobre isso, né? Isso, Cris? Conta para a gente o esquema todo aqui da Depil. Isso. A gente trabalha com material totalmente descartável, né? E o que é muito importante também é que a gente atende 100 horas marcadas. Então, a gente tem um funcionamento de 8 da manhã às 19 horas e trabalhamos de segunda a sábado. Então, tem um horário bem vasto, assim, para a cliente se adaptar e fazer a depilação. Para a correria do dia a dia é algo muito prático, né? Isso é o ideal, exatamente. E, Cris, são em torno de quantas meninas atendendo? A gente tem 14 cabines, 14 meninas. E depilação para qualquer parte do corpo, tanto para homem quanto para mulher, né? Isso, exatamente. Masculino e feminino, sem precisar marcar a hora, qualquer parte do corpo. Agora, fala para a gente onde é que fica a Depil Free. A Depil Free fica aqui no edifício Dom Pasquale, fica entre o Banco do Brasil e Bradesco, no térreo mesmo, né? Nosso telefone é 2523 4514. E a gente tem um site com todas as informações, tabela de preços, que é www.institutosedepilação.com.br. Então, é isso aí, meninas e meninos. Nós ouviram a Cris, né? Não deixem de passar aqui na Depil Free e manter a depilação em dia. E ele está de volta. Pois é, o tarô de Robson Freyma aqui no nosso toda manhã. Bom dia, amigo. Seja bem-vindo. Bom dia, amiga. Bom dia a todos que estão nos assistindo, né? Que tenhamos um restante de mês, assim, maravilhoso para todos nós, né? É a última semana de março já, meu Deus. Foi assim, ó, passou rápido. O ano começou agora e já terminou o primeiro mês. Já estamos aí no final do mês de março. Caramba, já estamos no outono. É isso que a gente fala, né? Vamos viver um dia de cada vez. Vamos. Passa muito rápido, não é? Muito rápido, muito rápido. Eu acho que quando a gente tem uma certa idade, assim, que a gente já está mais amadurecido pelo tempo, as coisas se tornam assim, o dia se torna menor. É verdade. Não é? Continua tendo 24 horas, mas... Minha vez. Cadê o tempo? É verdade. Vamos fazer o nosso tempo. Vamos, então, a primeira pergunta. Pisciana, bom dia para você. 47 anos, escolheu o número 6. A Pisciana é de Conselheiro Paulino. Saber se a semana vai ser boa e também saber sobre a saúde. Pisciana, bom dia para ti, bom dia para o pessoal de Conselheiro. Vamos lá, olha. Você vai ter uma semana agradável, com soluções de problemas, com coisas que você tem pendência para resolver. Tá? Aproveite mais a sintonia da noite, curta mais o momento e essas situações familiares, tá? Você com grande estabilidade, grandes caminhos aí a percorrer. Um beijo para ti e para o pessoal aí de Conselheiro. R, bom dia, escolheu o número 3. Ela tem 37 anos e mora no Perici. Quer saber sobre a saúde? R, bom dia para ti. Sol brilhando com êxito, necessidade de você ponderar alguma coisa. Realmente, com relação à saúde, deve cuidar-se mais, tá? Mas vem a carta da felicidade. Quer dizer, você enfrenta problemas, situações de saúde, mas consegue ser feliz, tá? Então, vá em frente, porque você tem muita coisa aí a percorrer e vai ter saúde com equilíbrio, tá bom? Beijo aí para ti e para o pessoal do PNC, né? Isso. Ah, ela escolheu o número 21, bom dia. Tem 37 anos e mora no centro. Quer saber da vida em geral. Qual a idade dela? 37. Vamos lá. Vida em geral. Uma surpresa vindo a você, tá? Terá uma necessidade de optar também por uma situação. Você terá que escolher se vá à frente, se retorna, se volta. Quer dizer, algo vindo, algo que mexeu com você até no passado. Então, preste atenção que o passado está se misturando no hoje. Então, preste atenção naquilo que você realmente quer, tá? Vem a carta da surpresa. Isso é bom, mas às vezes, as surpresas, a gente às vezes pondera um pouco, porque tem que ter um pouco de... Não ser tão ansioso, porque ela pode ser muito boa, como ela pode vir prejudicando alguma coisa. Então, preste atenção aí, tá? Um beijo. Virginiana, bom dia. Escolheu o número 8. A Virginiana é de São Geraldo e tem 57 anos. Saber como vai ser a semana e a vida em geral. Bom dia para ti, Virginiana, e para o pessoal aí de São Geraldo. Veja bem, você pega a carta do universo para você, você tem muitas coisas a concluir, a ajeitar e a fazer. Só que vem a carta do medo para você. Tem algo que está realmente te incomodando. O que estiver te incomodando no momento, busque resolver, porque você vai conseguir resolver isso, tá? Agora, limite-se mais um pouquinho dentro da sua família, tá? Procure... Não dá muito parecer para caminho de amizades, quer dizer, não se envolva muito no sentido de amigos. Viva mais intensamente a sua vida. Beijo. Carla, bom dia. Escolheu o número 19. A Carla mora em Olaria, tem 59 anos. Saber se a semana vai ser boa. Carla, bom dia para ti, bom dia para o pessoal de Olaria. Veja bem, você tem uma semana com nuvens, quer dizer, uma semana que você poderá ter algum problema aí de saúde, alguma sintonia baixa. Procure também não emprestar seu nome, não emprestar caminhos seus, ou seja, tirar de você e dar ao irmão, tá? Determinadas coisas a gente tem que frear, a gente tem que realmente ver se é capaz ou não de fazer aquilo. Então, é um momento delicado para você. Não é viável você se dar demais, mas é algo que você vai controlar, você vai à frente, quer dizer, até mesmo na sua saúde. Tá bem? Um beijo aí para ti. Luciana, bom dia. Escolheu o número 21. A Luciana tem 45 anos e mora no centro. Saber se o marido vai conseguir se livrar do vício. Luciana, bom dia para ti. Veja bem, vem a carta do julgamento, vem a carta da força, da necessidade. Primeiro, ele tem que ter consciência que o vício está fazendo mal a ele. Faça ele ter essa consciência. Seja, olha, a carta da amizade mais amiga, tente entrar no caminho dele mais ainda, vendo que o vício é algo que às vezes a pessoa, a gente quer se livrar daquilo. Mas, no momento, a melhor pessoa é você que é indicada a ajudá-lo. Então, tenha força, determinação que ele consegue sim, mas com o seu apoio e com a tua vontade. Fica ali, esquentando a cabeça dele, para com isso, olha, vamos à frente, porque o julgamento ele já tem, ele sabe que é prejudicial o caminho dele. Então, ajude sendo mais amiga, sendo mais, estando mais junto com ele. Está bem? Beijo. É. Ela escolheu o número 15. Bom dia para você. Mora em Amparo, tem 36 anos. Saber se vai se reconciliar com o R. Bom dia para você. Veja bem, você vem para ti a carta do julgamento. Quer dizer, esse julgamento é necessário que você realmente veja o que você quer. Você gosta, você ama. Se você gosta, você ama, existem erros, mas existem acertos. E é uma pessoa que te faz bem? Faz. Você gosta e faz, então vá à luta, sim. Porque tem a carta de reconciliação, tem a carta de carinhos. E é uma pessoa que te faz bem. Então, existe um negativo? Existe. Mas o positivo é muito maior. Então, viva com intensidade esse sentimento, o que você tem aí e o que ele te proporciona. Jogue fora aquilo que não serve. E vai tentando fazer com que ele mude e joga fora o que não serve. Tá bom? Beijo e felicidade para ti. Outra Luciana. Bom dia. Outra xará. Ela escolheu o número 6. Bom dia para você. 59 anos, mora no centro. Saber se a saúde vai melhorar e como vai a vida sentimental. Bom, saúde soa com caminhos de melhoras. Você vem com a força, com a energia que quer lutar, quer fazer mudanças. A sua liberdade é algo forte do seu caminho. Agora, no lado do sentimento existem alguns cortes. Preste atenção com relação a esse lado teu. Precisando mais de apoio, precisando de mais força, precisando de mais oração até. E precisando fazer alguma alteração. Essa alteração deve estar sobre teu caminho. Você é que tem que buscar essa alteração em você mesmo, tá? Um beijo aí. Dê. Ele escolheu o número 7. Mora no centro. Ele tem 29 anos. Bom dia para você. Saber se vai arrumar um emprego rápido. Dê. Bom dia para ti. Vem a carta da mudança, vem a carta do equilíbrio, vem a carta da força. Há uma necessidade realmente de ponderar, buscar, né? Quer dizer, esperar o momento certo para que a tal situação aconteça. Que seria o tal emprego. Sol brilhando com êxito. Acredito que não vai demorar, tá? Só que não pode ficar parado. Porque vem a carta de mudanças, de situações, de ir em frente. Então, vá em frente que você tem todo o caminho para conseguir logo isso. Tá bom? Um abraço para ti. Ok. Um breve intervalo comercial. E voltamos já já com o Tarô de Robson Freiman. Aqui no nosso Toda Manhã. Adoro a água parada. Meus filhos nascem com 10 dias e eu tenho até 1.500 filhos. Bebo seu sangue, contamino seu corpo, os vírus que carregam se multiplicam dentro de você. Te deixam doente e até te matam. Só te peço água e pode ser bem pouco. Se você não fiscalizar toda semana a água parada, meus filhos vão nascer e atacar a todos que amam. Acabe com o mosquito. Programe-se. Uma vez por semana, toda semana. Cuidar de tudo, uma vez por semana. Esse é o plano Unimed Nova Friburgo. Oi, meus amores. Eu sou a dona Rúbia, tenho mais de 100 mil inscritos na internet. E dou dicas de como cozinhar barato. Mas na hora de construir, eu conto mesmo até a Vermar. Preço bom é aqui. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal. Tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Uma das dúvidas mais comuns no consultório odontológico é o que fazer quando um dente fratura na boca. Está comendo o alimento, o dente quebrou. O que eu vou fazer? Calma. Não se desespere. Com a tecnologia que nós temos na mão hoje, o Serec, nós conseguimos em uma hora de atendimento restaurar o seu dente. Interatriz das louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das louças, no coração de Alariga. 2522-6582. Uma boa dica pode transformar a sua receita. Na Nova Mix você participa de oficinas e aprende a trabalhar com mais produtividade. Uma grande chance para aumentar a sua renda e garantir o sucesso das suas receitas. Hoje o assunto foi chocolate. Afinal, a Páscoa já está chegando. E nas lojas Nova Mix você encontra barras de chocolate e embalagens para produzir ovos, bombões e trufas. Conheça a Nova Mix. Uma dica de quem entende de cozinha. Nova Mix. A sua cozinha melhora a cada dia. Pai Sandu e Jardim Ouro Preto. De volta com o nosso Toda Manhã. A gente vai ao Bazar Opção, né? Sempre tem novidades, sempre tem dicas especiais. Eu tenho certeza que você adora. Então, gente, quem aí que não gosta de utensílios domésticos? São muito úteis e práticos. E toda casa precisa, né? Aqui no Bazar Opção vocês encontram de tudo, de tudo mesmo. Não é exagero, gente. Tem de panela de pressão a espelhos. Tem potinhos de comida para cabides. Então, tem muita opção. São quantos itens, Rodrigo? Fala pra gente. São mais de 10 mil itens. E tem que fazer jus aí o nome, Bazar Opção. Então, a nossa preocupação é o quê? Ter tudo, tudo mesmo para a sua casa. Para decorar a sua casa, mas também para ter tudo aí na sua cozinha, né? Tudo em utilidade que você vai encontrar aqui. Você quer fazer essas delícias aí, né? Que o Todo da Manhã ensina a fazer aquelas receitas maravilhosas. Então, temos os pirex, aí tem um prato, um suplá, canecas. Aí vem depois a linha de lixeiras, toda a linha de cabides, potes. Então, é difícil até eu falar, né? Eu tenho que fazer um convite aí vocês de casa aqui. Vira que é o Bazar Opção, né? Tem a papelaria, tem a parte de decoração. E tem aqui uma loja imensa, com 500 metros quadrados de produtos de utilidade doméstica. Então, vem para cá para o Bazar Opção. E lembrando, né, Rodrigo, que são produtos de qualidade, né? Isso aí, nossa preocupação é essa, né? Por exemplo, um pote, tem que ter sã, remo, praz útil. A qualidade em primeiro lugar. Tem que ter preço e qualidade. Tem que ter a qualidade, sempre tem que destacar. A gente tem que fidelizar nosso cliente. Então, não pode vender qualquer produto. Então, vem para o Bazar Opção. Nós vamos parcelar a sua compra em até seis vezes sem juros. Então, vem aqui para o Bazar Opção. É isso aí, gente. Convite está feito pelo Rodrigo. E o Bazar Opção fica bem pertinho de você, aqui na Alberto Brown. Vale a pena vir aqui conferir essa loja gigantesca que está esperando por vocês. Passem aqui. Agora é só aproveitar, porque tem muita coisa boa, muita novidade, viu? Você é convidado do Bazar Opção. Vamos lá? Mais perguntas? Agora é a vez da Jane. Bom dia, Jane. Ela escolheu o número 20. A Jane tem 57 anos e mora no bairro Nova Esperança. Saber se vai ganhar o recurso que ela deu entrada. Jane, bom dia para ti. Vem a carta de surpresa a você. Acredito que esse recurso que você buscou tem caminho para que você ganhe, sim. Só que isso vai ser mais prolongado ainda, tá? Não pense você que, de repente, vai ser resolvido já, que não vem a carta da solução já. Mas você tem toda a condição de conseguir esse recurso, mas você vai ter que esperar um pouco mais para poder resolver todo ele, tá? Beijo aí. Sagitariana, bom dia. Ela escolheu o número 12. Mora nas Brownies, tem 48 anos. Quer saber sobre a vida financeira e se o projeto que ela tem em mente vai dar certo. Bom dia, Sagitariana. Olha, sua carta é excelente, tá? Realmente vem a carta da Fortuna, tá? A Roda da Fortuna. Com toda a condição de realmente o seu projeto ir à frente. Você encontrar a felicidade e ir pelo percurso que você tem que ir. Agora, preste um pouco a atenção para não ultrapassar, ou seja, confiar demais em determinadas pessoas. Você tem tudo aí para conseguir, tem todo o caminho para encontrar essa felicidade e o abadurecimento do seu projeto, mas há pessoas no meio, nesse caminho, que vão querer tirar proveito. Então, preste atenção com relação a essas sintonias, tá bom? Beijo. Márcio, bom dia, tirou o número 14. O Márcio tem 44 anos, mora em Conselheiro Paulino. Quer saber se vai conseguir realizar os seus projetos. Márcio, bom dia, carta da mudança, da alteração, do amor. Realmente você consegue realizar seus projetos. Agora, não pode ficar muito parado, tem que ter um pouco mais de ação, tá? Está pedindo que você tenha, realize mais, faça mais, lute mais com determinação e vá nas pessoas certas. Porque você não tem ido nas pessoas certas, tá? Agora, você consegue realizar o seu projeto. Isso é muito importante e esse projeto realmente pode dar uma condição melhor aí, tá bom? Um abraço para ti, Márcio. Sol, bom dia, escolheu o número 20. A Sol mora no bairro Vilagem, tem 37 anos. Quer saber sobre a vida espiritual? Sol, bom dia para ti. E realmente o Sol vem te acompanhando, né? Vem a carta da liberdade, quer dizer, mostra um caminho espiritual com força, com determinação, tá? Mas, precisando um pouquinho aí de realmente centralizar mais as energias. Tem alguma cobrança, algo que está pesando um pouquinho aí. Mas, você logo, logo, consegue ajeitar e agrupar essas energias, tá bom? Porque o Sol realmente brilhando com isso, com a vontade de liberdade, com energias. Então, busca um pouco mais os ventos, tá? Procure a energia dos ventos para ti. Ernete, bom dia, escolheu o número 19. Ela tem 65 anos e mora em Duas Pedras. A vida em geral. 19, né? 19. Ah. Gostei do nome dela. Ernete. Muito diferente. Muito diferente. É verdade. Vamos lá. Ela quer saber... Sobre a vida em geral. É. Você vem com uma carta de, às vezes, num lado meio tímido, num lado meio fechado, querendo caminhar mais, viajar, fazer e acontecer uma necessidade enorme de alterar a sua vida. Tem hora que você se sente muito presa ao passado, a coisas. Então, faça... Busca um diferencial. Saia um pouco mais. Faça algo que você não faz há muito tempo, tá? Se existem pessoas fora da sua cidade, amigos, vá visitá-los. Vá fazer alguma coisa assim extra, tá? Há uma necessidade de vivenciar um pouco mais, tá bom? Um beijo aí pra ti. Ariana, bom dia. Escolheu o número 7. Ariana tem 70 anos e mora no centro. Saber o que está acontecendo no trabalho do marido e se ele vai conseguir outro. Olha, veja bem. O trabalho do seu marido realmente com nuvens não é momento de fazer mudanças e alterações, tá? Agora, precisa ele realmente buscar alguma coisa a mais, mas tem que partir mais dele, tá? Porque mostra ele às vezes um pouco acomodado nas situações. Agora, não é momento dele sair. É momento dele ir buscando, quer dizer, ele tem que tentar amar uma outra coisa pra depois se transferir pra essa outra coisa, tá? Então, realmente mostra nuvens na situação dele, faz um pouco difícil, mas com tendências de mudança, tá? Agora, vem uma coisa, uma carta muito boa, que é a carta de amizade. Alguém tentando ajudá-lo, alguém tentando fazer alguma coisa por ele aí, tá bom? Beijo pra ti. Meline, bom dia, tirou a carta, tirou o número 13. A Meline mora no centro, tem 36 anos. Bom dia pra você. Saber se vai arrumar um emprego logo. Meline, bom dia pra ti. Mostra uma certa deficiência com relação a trabalho pra você, sim. Fase negativa, período conturbado, mas vem a carta do julgamento, algo podendo acontecer. Por mais que você, às vezes, possa se sentir, assim, pesada, sentir, assim, perdida, vem a carta da justiça, do julgamento, da força, da determinação. Então, você tem que ser mais determinada, sair mais, buscar mais, porque você vai conseguir, tá? Não pode deixar, é o negativo atuar sobre o seu caminho, sobre a tua vida. E é isso que, às vezes, você vem deixando aí. Não deixe, vá em frente, tá? Uma dica, tome um banho de cachoeira antes que fique muito gelado. Carvalho, bom dia, escolheu o número 12. Mora em São Geraldo, tem 56 anos. Quer saber sobre a vida financeira e familiar. Bom dia pra ti, Carvalho. É um prazer falar, conhecer você, assim, né? Quer dizer, sempre a gente tá sempre se falando. E eu digo pra ti, Carvalho, veja bem. Sua família mostra um contexto forte, tá? Algo com relação ao caminho que precisa você ser mais enérgico, quer dizer, continuar sendo o que você é. Zelador pela família, querendo que a família consiga algo. E você vai conseguir em cima disso, porque só a sua força de energia é algo muito bonito. Parabéns a você, que você continue com essa força, com essa vitalidade, com esse desempenho, jogando em cima de sua família, tá? Um abraço pra ti, Carvalho. Ok, vamos arrumar tudo de novo. Vamos. Fazer aí a carta da semana, tirar a nossa atitude. O cheirinho tá bom aqui, hein? O cheirinho tá bom, tá dando certo aí, divina. Tá? Ih. O povo já deve estar querendo ver, hein? Nossa, tá cheirosa, tá bonita. E com certeza gostosa, porque não tem nada ali que não dê certo. É, porque primeiro a gente come com o olho, né? Mas o interessante é que são ingredientes tão fáceis, né? Que a gente costuma até ter em casa, no dia a dia, e que realmente vale a pena. Ao invés de fazer aquelas coisas sem graças, dá um tchan. Por isso é que eu costumo fazer em casa. Pois é. Porque é todo mundo fácil, prático. Não, é fácil, é fácil. Já chego aqui, já fico de novo. Gente, eu faço ao vivo aqui, então é fácil sim, tá? Dá certo. Vamos lá, amiga. Tirei a carta da semana. Vamos ver. Esquentar a mão. The Unigurcy. Olha, primeira vez. Verdade. É? Eu adoro essa carta. Eu também gosto. Se eu pudesse distribuir ela pra todo mundo. Eu também gosto. Olha que lindas as minhas cartas da semana. Exatamente, ó. Semana. Ó, gente, eu caprichei. É. Ela caprichou em tudo hoje, né? Eu caprichei. Olha só. Semana, tá? Do amor. Semana em que as energias, a espiritualidade toda voltada a todos nós. Então eu digo o seguinte. Busque fazer os seus pensamentos. Pedir, fazer suas orações, seu pensamento. Coloque-os de uma maneira muito agradável. Faça seus pedidos, tá? Porque é uma semana que você pode realizar qualquer caminho, qualquer situação. A fé é algo que vem sobre a tua vida. Agora, a essência disso tudo é o amor, tá? E esse universo de amor, tanto físico, mental, material, todos os sentidos. Então, busque se entregar mais ao semelhante. Busque fazer do seu caminho um caminho de energia pura. E busque ajeitar tuas coisas, organizar tuas coisas com amor. Se veja mais no seu interior, tá? Aquela sementinha que você tá jogando, fertilizando, vai em cima disso, tá? Então, tenha a ação do amor. Olha que interessante. Tome uma atitude entusiástica. Quando o fogo do entusiasmo se acende, passamos a ter interesse vivo por tudo que queremos realizar. O ardor de querer fazer o melhor de nós mesmos se une a uma alegria despretensiosa e leve. E sabemos como persistir, mesmo quando dificuldades emergem. A atitude entusiástica nos vitaliza com o fogo criador e divino. E a energia está sempre presente para nos apoiar. O resultado é uma perfeita entrega à nossa essência divina. Sugestões práticas para uma atitude entusiástica. Se você começar a amar o que faz, naturalmente, acabará fazendo o que mais ama. Viva na companhia de suas aspirações mais elevadas. Leia livros que estimulem a sua autorrealização. Procure sempre ver o melhor nas pessoas e situações. O que há de melhor em cada pessoa é que acolhe e transforma aquilo que ainda não tem consciência para ser o que realmente é. Realize suas tarefas com ardor ou deixe para fazê-las quando estiver em paz consigo mesmo. Tá aí. Muito bem. Foi ótima. Tudo muito bom. Inclusive a torta. Olha só. Olha só o resultado da nossa torta hoje. Ficou muito bonita, né? Olha que linda. Né? E a massa, gente. Essa massa aí que está em volta é batata. Só batata chips. Quer dizer, só botando o azeite do lado faz com que ela... Ela cola. E ficou muito bonito. Ah, adoro quando dá certo. Uma alface junto com a linha, né? Uma saladinha de alface. É, pronto. Já está com uma ótima refeição. E uma delícia. Está vendo? Ao invés de você fazer aquele purê de batata, então batata frita, faz uma torta de batata. Que dá certo, fica uma delícia. Agora, essa forma você encontra lá na Imperatriz das Louças, viu? Essa forma, ela é de 24 centímetros. Se você for fazer uma maior, lembre-se de cortar mais batatas e por aí vai, né? Aumentar também a receita. Robson, onde a gente encontra você? Olha, eu estou sempre em frente à prefeitura, na Galeria dos Arcos. Meu telefone está aí já no vídeo, é 25239244. A qualquer momento, a qualquer hora, é só ligar que a gente está pronto para atender, tá? Um beijo a todos e até a próxima, né? Deus quiser. Muito obrigada mais uma vez. Você aí de casa, a semana está apenas começando. Então, tome uma atitude entusiástica. É, tenha entusiasmo aí para começar a sua semana. Amanhã a gente está de volta a partir das 10h30. Um grande beijo. Até lá. Tchau. 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 Estes e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. Toda manhã, oferecimento Unimed Nova Friburgo, cuidar de tudo. Toda semana, esse é o plano. Inova Mix Food Service, a sua cozinha melhor a cada dia. Inova Mix Food Service, a sua cozinha melhor a cada dia.